Olá, boa noite a todos e todas. Vamos começar novamente mais um treinamento online da Confederação Brasileira de Esgrima. Meu nome é Bianca Dantas, sou atleta e técnica da Esgrima APA e da Esgrima BTC aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje é a 14ª aula. Nós vamos dar sequência à aula passada, retomando alguns elementos que foram introduzidos e também inserindo novas ações, ok? Na aula passada nós trabalhamos redobramento e flecha. A flecha é uma ação em desequilíbrio que nós vamos voltar a fazer hoje, tá certo? Hoje nós vamos focar principalmente nas pernas. Nós vamos trabalhar a preparação de pernas, tá certo? Preparação de pernas nada mais é tudo que se faz com os membros inferiores para poder provocar alguma reação no adversário, tá certo? Vamos preparar nosso corpo para poder praticar hoje. A gente vai começar de baixo para cima, tá certo? Pé no chão, ponto do pé no chão, fazendo um movimento circular. Pé no chão, ponto do pé no chão, fazer um movimento circular. Pro outro lado. Joelho, não pode sentir dor nesse movimento, quem senti dor é só levantar a mão, isso. Por outro lado, quadril, por outro lado, isso. Braço, movimentando bastante a articulação do ombro. Mudando o sentido. Pra cima e pra baixo. Cruza, cruza, abre, abre. Cabeça. Pro outro lado. Mãos acima da cabeça, girando os punhos. Paralela ao chão, tenta girar no sentido contrário. Muito bom. O que nós vamos fazer? Afundo invertido, chuta a frente. Afundo invertido, chuta a frente. Com a outra perna. Isso. Muito bom. Relaxa. Vamos fazer um polichinelo simples? Pra poder aquecer ainda mais, né? Esse tempinho quente. Vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Tá acabando. Relaxa. 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 Quem quiser beber água, já pega a garrafinha, já deixa aqui do lado. O que nós vamos precisar hoje? É interessante vocês terem a espada pra trabalhar no final da aula. Quem não tiver, pode ser uma bolinha de tênis ou uma bolinha de meia ou a luva. Ok? Mas a gente só vai pegar esses elementos no final. Então, hoje nós vamos focar bastante nas pernas. Né? Então a gente vai começar respondendo uma pergunta básica, né? O que que é uma preparação de perna? A preparação, o nome mesmo já diz. Você prepara algo e você tem um objetivo com esse algo. Correto? Então toda vez que eu vou fazer alguma preparação, no fundo eu quero que o meu adversário esboce alguma reação. Essa reação a gente não sabe muito bem qual que vai ser. A gente não tem controle disso. Né? É claro que através da preparação, você vai conseguir conhecer a outra pessoa. Por exemplo, você tá jogando com alguém, aí de repente você faz um movimento de perna, como vocês já aprenderam, porque eu também participei das aulas passadas. Por exemplo, um passo a frente, um meio a fundo igual a gente fez na aula passada, um salto a frente, um salto atrás, né? Isso tudo você vai provocar uma reação no seu adversário. Ele pode simplesmente, por exemplo, alongar o braço. Pode simplesmente não fazer nada. Pode simplesmente também romper, fazer alguma ação lateral pra poder se defender. Então seja, através da preparação, o mundo de possibilidades da esgrima vai ser ofertado, né? Vai ser oferecido. E você vai escolher o melhor caminho que te convém. Pra isso a gente precisa de muita coordenação em membro inferior. E mais ainda, a gente precisa desvincular braço de perna. Isso a gente já tinha falado um pouquinho na aula passada. A importância de agir primeiro com a mão e depois com a perna. A gente não pode simplesmente juntar essas duas, né? Esses dois movimentos, a não ser que a gente queira também provocar algum tipo de reação no nosso adversário. Isso que eu acho que é a coisa mais fantástica da esgrima. A gente pode, a partir do momento que a gente tem consciência do nosso, vou colocar entre aspas, erro. Então, por exemplo, digamos que eu tenho consciência de que toda vez que meu adversário faz alguma preparação, então toda vez que ele me ficta, por exemplo, sem querer, eu paro o quarto. Então, ou seja, eu mando uma mensagem pra ele. Se eu tenho consciência disso, eu vou tentar regular o meu comportamento depois. Tipo, bom, eu já fechei a linha, então eu vou tentar alongar o braço da próxima. Então, isso faz também com que eu me torne imprevisível. Eu acho que é isso que é o mais interessante na esgrima, ok? Então, dentre todas as preparações que nós já trabalhamos, a gente vai focar principalmente na meia marcha e no meio a fundo, né? E aí a diferença é muito sutil de uma pra outra, porém profunda, tá certo? Alguém aqui tem costume de fazer meia marcha? Apenas levanta a mão. Ou indica com joinha. É, ok. Então, quando você vai assistir vídeo de esgrima, você vai perceber que as pessoas utilizam muito. O que que é a meia marcha? A marcha, ela é composta pelo movimento da perna da frente, movimento da perna da frente acompanhado da perna de trás, correto? Então, o movimento é frente e trás. Então, frente e trás, frente e trás. Do mesmo jeito que o movimento pra trás, começa com a perna de trás e é acompanhado com o movimento da frente. Reparem o centro de gravidade. Eu não fico fazendo isso daqui. Não é legal, né? A meia marcha é como se fosse esse movimento partido ao meio. Então, é esse movimento desmembrado. Se a meia marcha é composta, então, de um passo seguido pelo outro, a meia marcha vai ser só um. Ok? E, a partir disso, uma história se constrói. Problemas e erros a serem evitados. A esgrima, ela é muito teatral. Pra você inserir uma... Pra você passar uma informação pra outra pessoa e essa informação, no fundo, você quer que ela reaja à sua maneira. Então, você vai tentar induzir a pessoa a fazer determinada ação. Você precisa ser convincente. Então, não tem sentido você ficar em guarda e uma vez que a meia marcha só consiste no deslocamento da perna da frente, não faz sentido você fazer isso daqui, ó. Porque isso não vai ser convincente. Você entendeu? Então, é importante que você faça o movimento completo, não é? Um, dois. Então, o movimento da meia marcha é um. E perceba o deslocamento do tronco. Isso é muito interessante. O meu pé de apoio, ele não mexe. Mas não significa que eu não estou me deslocando. Né? Isso mostra o seguinte. Na espada, né? Principalmente, você tá em risco, você tá em pista, você está dialogando com o perigo na sua guarda, na sua posição de conforto. Então, mais a meia marcha não deixa de ser uma ação segura. Por quê? É melhor fazer alguma preparação assim, do que fazer uma preparação, mesmo com uma marchinha pequena, correndo risco de ser pego sobre a preparação. Tá certo? Então, a princípio, só pra gente poder internalizar o movimento, todo mundo fica em guarda, com o centro de gravidade bem centralizado, todo mundo movendo a perna só da frente pequeno. Um, volta. Um, volta. Um, volta. Um, volta. Perfeito. Agora, a gente vai fazendo uma sequência de ações. Em guarda. Marcha. Um, dois. Meia marcha. Um. Parou. Daqui a gente continua. Marcha. Um, dois. Entenderam a profundidade da ação? Então, eu não faço meia marcha e volto. A não ser que seja um objetivo meu. Não, eu quero. Eu tô aqui jogando. Aí, no fundo, eu só quero, enfim, tá? E vou voltar. Porque eu tenho um objetivo com isso. Mas, a partir da meia marcha, você pode transcorrer outras ações livremente. É isso que nós vamos fazer. Todo mundo em guarda. No meu comando. Marcha. Meia marcha para. Marcha de novo. Marcha. Meia marcha para. Marcha de novo. Vamos lá? Tenta fazer uma marcha bem vigorosa, tá? Pequenininha e forte. Começou. Marcha. Meia marcha. Marcha. Isso. Meia marcha. Marcha. Muito bom. Isso. Relaxa um pouquinho. Do mesmo jeito que existe o meio a marcha, existe também o meio romper, né? Então, por exemplo. Marcha. Meia marcha. Marcha. Cheguei no limite do local de treinamento. Rompe. Meio romper. Rompe. Ok? De novo. Rompe. Meio romper. Rompe. Ok? Esse meio romper também tem um detalhe muito interessante. Do mesmo jeito que essa meia marcha pode servir para poder assustar, né? Para poder pintar o meu adversário e com isso ele pode esboçar a reação que eu quero para poder executar, para que eu execute o toque. O meio romper, o interessante, é que isso acelera a sua ação ofensiva. Como que ela acelera? Se você está rompendo, a pessoa pode interpretar que ela precisa simplesmente ajustar a medida. Então, ela vai marchar. Então, se você consegue fazer com que ela marche, mas você não completa o afundo, e daqui você sai o afundo, você consegue pegar ela sobre a preparação. Vocês entendem o tanto que esse meio afundo também é mágico? É bem interessante isso. Mas, a princípio, a gente vai fazer só a ação completa. Marcha. Meia marcha. Marcha. Até o limite do quarto ou da sala. Chegou no final. Rompe. Meio romper. Rompe. Vamos lá? Um, dois, três e... Começou. Isso. Isso. Vamos lá, Deise. Isso. Cuidado para não mexer o tronco. Mantém estabilizado. Esturfa o peito para fora. E levanta um pouco o rosto. Isso. Muito bom. Relaxa. Marcha. Meia marcha. A partir daqui, eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, eu afundo. E essa meia marcha, ela é muito providencial. Por quê? Porque, além de eu pressionar o meu adversário, eu faço uma preparação para ele, enfim, fazer alguma ação, inclusive abrir a linha, eu ainda mantenho a minha perna flexionada. E isso me ajuda na explosão. E isso me ajuda na explosão. Vocês entendem? Então, isso também é muito interessante. Então, todo mundo em guarda. Marcha. Meia marcha. Para. Alonga o braço. Explode com a perna de trás. Tá certo? Chegou no limite do quarto. A mesma coisa para trás. Rompe. Meio romper. Afundo. Ok? Um, dois, três e... Cada um tomando o seu lugar. Isso. Começou. Isso. Meio. Isso. Meio. Isso. Ok? Volta, aguarda, volta o braço. Isso. Muito bom. Mais um pouquinho. Isso. Relaxa. Erros a serem evitados. É natural, principalmente quando a gente introduz um novo elemento, das vezes a gente se complicar um pouco com as pernas. A questão da amplitude de movimento é uma coisa a ser observada tanto na meia marcha quanto no meio romper. Ok? O meio romper, ele não pode ser tão grande. Ok? Porque se eu abrir demais, eu vou começar a perder essa perna, esse poder do gatilho da perna. Assim também com uma meia marcha. Ainda tá fácil, não tá? Tá tranquilo, né? Recebi um joinha? Tá mais ou menos? Ok. Como é que a gente vai fazer? Em guarda. É claro que isso, esse movimento que nós vamos fazer agora, vocês dificilmente vão fazer durante um jogo. Mas lembra, quanto mais mobilidade na perna vocês tiverem, melhor. E eu sempre falo uma coisa. Se você consegue fazer aquilo que tá sendo proposto, é muito difícil, às vezes, né? Entrar na caixinha do outro. Você vai conseguir fazer aquilo que você tá imaginando. Tá? Então, olha só. Ficou em guarda. Guarda confortável. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Mesma coisa pra trás. Tá certo? Em guarda. Prontos. Começou. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Se vocês estiverem abrindo muito o movimento, deslocando muito os pés, essa dinâmica vai exacerbar isso. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Toma cuidado pra não fazer assim, ó. Tá? Não desce e sobe. Fiquem bem estabilizados. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E pra trás. Isso. Muito bom. Relaxa. Agora a gente vai deixar ainda um pouco mais complexo. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Meia, marcha, afundo. Volta à guarda. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Meia, marcha, afundo. Mesma coisa pra trás. Abre, abre, fecha, fecha, rompe, rompe. Meia, rompe, pum, afundo. Tá certo? Vamos lá? Isso. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha. Meia, marcha. Isso. Quem não tiver com muito espaço pra fazer essa atividade, reduz o número de marcha. Tá? Isso. Que eu tô vendo que tem alguns que estão com um ambiente bem menor. Então, pode só fazer. Abre, abre, fecha, fecha, meia, marcha, afundo. Tá? Depois abre, abre, fecha, fecha, meio, rompe, pum, afundo. Isso. Isso. Muito bom. Ok. Relaxa um pouquinho. Como a gente vai trabalhar muito a questão da escola de passos, vamos trocar a guarda, tá? Vamos passar a ter a nossa perna de apoio de trás agora com o pé da frente. Quem é destro vai virar canhoto e quem é canhoto vai virar destro. Tá certo? A gente vai fazer a mesma ação. Pra frente e pra trás. Abre, né? Pra frente e pra trás. Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha, alonga o braço, afundo. Tá bom? E depois, abre, abre, fecha, fecha, rompe, rompe, afundo. Meio romper, afundo, tá? Abre, abre, fecha, fecha, marcha, marcha, meia, marcha, bum, afundo. Explode no afundo. Pode começar. Isso. Toma cuidado na hora do afundo, pro tronco não se projetar à frente. Encaixa o quadril, tá bom? Porque isso daqui dá muito desequilíbrio ao corpo e pressiona muito essa articulação também. Isso. Todo mundo fingindo que... É, tem que ter paciência, né? É um lado não dominante. Tô vendo alguns risinhos aí sem graça. Mas é isso mesmo. Relaxa. A gente tem que perceber o seguinte. Vários técnicos, né? Tem muitas pessoas que falam dessa importância de trabalhar os dois lados. Se você consegue dominar um pouco melhor o seu lado não dominante, você consegue agir com mais racionalidade com esse lado. Então, é importante fazer esse trabalho. Até porque é um esporte unilateral, né? É um jeito da gente dar uma fortalecidinha do outro lado. Bom, então. Essa é a meia marcha, né? Ela é muito utilizada. Toda vez que vocês pegarem qualquer vídeo de uma pessoa que tenha já uma experiência de pista muito grande, vocês vão ver ela sempre tentando chamar a outra pessoa nessa pequena meia marcha. Você pode fazer meia marcha e abortar a ação voltando o pé, né? Com isso você quer, no fundo, que a pessoa se aproxime de você. Ou então você pode, a partir da meia marcha, linkar várias outras ações. Agora a gente vai introduzir o meio a fundo. O meio a fundo, na verdade, já foi algo trabalhado na aula passada. Mas é interessante a gente trabalhar um pouco mais para poder entender qual que é a importância do meio a fundo. Quando a gente é a marcha, você pode marchar grande ou marchar pequeno com o objetivo de tocar o oponente. Eu, particularmente, não aconselho, né? A marcha, assim, se tem um deslocamento que a gente se sente levemente seguro, né? Lembrando que, estando em pista, você não está seguro, né? Mesmo que você esteja só ajustando a medida. Então, eu sempre prego que a meia marcha tem que ser sempre do mesmo tamanho e, de preferência, pequenininho. É melhor que você faça duas marchas para atingir um objetivo do que você simplesmente compense com uma marcha muito grande ao ponto do teu pé ficar muito tempo no ar. E, né, lembrando que é vantagem para o seu oponente te pegar no desequilíbrio. E, ó, esse é o momento do desequilíbrio. É o momento de deslocamento. Por isso que a gente pressiona, pressiona, pressiona no fundo para outra pessoa sair. Para que ele caia na cilada. Né? Mas isso... Então, por exemplo, você pode compensar? Pode, mas não deve. Já o meio a fundo... Já o afundo lhe permite regular essa distância. Se eu estou muito próximo do meu adversário, mas eu não consigo tocá-lo com alongamento do braço, eu poderia fazer uma marcha pequena, né? Mas, olha só, eu ia demorar um, dois para ir e, se eu errasse, eu ia demorar um, dois para voltar. Vocês entendem? Aí, eu sempre falo, é como se você estivesse gastando dois tempos de esgrima. No afundo, não. No afundo, você reduz essa possibilidade. Então, eu estou aqui. Estou muito pertinho. Então, eu vou fazer um afundo pequenininho. Resolvido o meu objetivo. Atingi o meu objetivo, resolvido o meu problema. Então, você pode fazer afundo de todos os tamanhos. Vai no limite da sua flexibilidade e no limite da sua potência, né? No limite da sua capacidade de volta à guarda e da sua velocidade. Então, eu posso fazer afundo, afundo, afundo. Afundo, né? E ainda tem uma gama de possibilidades de afundo. Afundo com o pé arrastado, afundo saltado, né? Afundo, enfim. Então, fica mais fácil. E é nessa facilidade que a gente vai se pautar nesse momento. Então, todo mundo vai ficar em guarda. Vai fazer marcha. Meia marcha, afundo. Em guarda. Marcha, meia marcha, afundo. Só um detalhe. Qual que é a diferença, então, do meia marcha pro meio afundo? Alguém saberia me dizer? Pode errar, gente. Tem problema, não. Porque é quase a mesma coisa. É a extensão total do braço? Não, não necessariamente. Você pode não estender totalmente o braço. Olha só. É a perna de trás, né? Oi? É a perna de trás? A perna de trás. Você estica ela totalmente no afundo, né? No meio afundo, a perna de trás, ela fica totalmente estendida. Ou seja, eu perco de potência. Vocês entendem? Então, do mesmo jeito que eu posso tocar a outra pessoa. Papá. Eu posso voltar rapidão. Minhas pernas estão flexionadas e eu posso até voltar rapidão. Tudo bem. Mas ainda assim, né? Tá mais passo a passo aí. No afundo, eu vou com um. Minha perna tá completamente estendida. Eu volto. Então, por exemplo, nessa ação que a gente vai treinar agora. Marcha. Meia marcha. Afundo. A sua energia não vai tá na perna de trás mais. Porque ela já tá estendida. Então, ela vai perder um pouco o poder do gatilho. O poder de pulsão. Vocês entenderam? Não significa que é ruim. Mas é só pra vocês perceberem as nuances, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo. Marcha. Meia marcha. Afundo. Chegou no limite do quarto. Rompe. Meio romper. Bum. Afundo. Tá? Só pra compensar. Aí, no meio romper, vocês vão ter explosão de perna. Mais, né? Então, marcha. Meio afundo. Afundo. Chegou lá no limite. Rompe. Meio romper. Afundo. Aí, vai indo até... Isso. Toma cuidado com esse pêndulo, ó. Round. Trava o movimento pra poder voltar. E não volta igual eu voltei não, tá? Nada de arrastar o pé. Vai e volta. Isso mesmo. Quem tiver com pouco espaço, deleta a marcha. Relaxa um pouco. Mas aí, é natural, né? Uma vez que você pensa assim, poxa, então, Bianca, você tá me falando que, poxa, com a meia marcha eu consigo de explosão. Mas o meio romper, não. Então, no fundo, não compensa a gente fazer essa ação. Na verdade, eu entendo que compensa mais a gente fazer ação de marcha, meia marcha, bum, a fundo. Por quê? Porque a gente vai ter, né, maior explosão. Então, quando utilizar esse meia marcha, meio a fundo, a gente pode utilizar na flecha. Aí, a gente comunica essa aula com a aula passada. Quem aqui não estava presente na aula passada? Levanta a mão. Um, dois, beleza. Vamos passar rapidamente a flecha, pra gente cair nessa ação novamente. Tá certo? É até interessante, porque a gente, é necessário a gente retomar esse elemento. A flecha é um movimento, é também um deslocamento, mas não é um deslocamento simples. Por quê? Porque envolve alongamento do braço, desequilíbrio, salto. Ela nada mais é que uma... Vou dizer que um passo à frente, porém com maior explosão, maior poder de penetração, né? E é um golpe que, assim que ele é lançado, você não retorna mais. Então, a sua defesa, depois de uma flecha, é crer que seu adversário não vai tocar nem nas suas costas, depois que você sair correndo feito um louco, entendeu? Então, como é que funciona? Você tá em guarda. Você vai alongar o braço, perceba minha movimentação corporal como um todo. Você vai alongando o braço à medida que o seu centro de gravidade não tá mais entre as pernas, tá? Ó, tá tudo em cima na perna direita. Então, agora, a sua perna de impulsão é a sua perna da frente. A partir daqui, você vai saltar, cair com a perna esquerda e sair correndo, né? Quem faz o passo à frente? O passo à frente não é assim, ó. Um, dois. Não é? O passo à frente é assim, ó. Eu ainda mantenho o centro de gravidade. O centro, né? Um, dois. Então, você vai fazer assim, ó. Um, dois. Você vai saltar. E, lembrando, só pra ficar ainda mais claro, pra lhe obrigar a saltar, pega um objeto, coloca esse objeto no chão, aí você vai ter uma maior referência. Todo mundo fazendo no meu comando, em guarda, alonga o braço. Desequilibra a frente, salta e sai correndo. Sai correndo assim, né? Isso. Alguma dúvida? Vamos lá. Alonga o braço. Desequilibra. Bum! Flecha. Esse desequilibra eu estou fazendo em câmera lenta, mas ele não é em câmera lenta. A ação completa. Bum! Tá? Como o nome mesmo já diz, é uma flecha. Ela é rápida. Ela é certeira. Não tem volta. E é importante que vocês entendam que não tem volta. Porque se você freia muito a sua corrida, pode dar problema de lesão. Vocês podem se machucar. Relaxa um pouquinho. Tô gostando de ver. Patrícia, foi lindo, tá? Olha só. Erros a serem evitados na flecha. Assim como um passo a frente, às vezes a pessoa tem uma tendência de fazer isso daqui, ó. Olha só. Ela roda o quadril pra andar. Isso não é legal. É importante manter uma lateralidade. Então, olha só. Fiz aqui. Meu peito continua de frente pra vocês. Saí correndo. Tá? Por que que eu falei que é importante não tentar se defender? Né? Se você faz essa ação e vira, olha só. É muita informação pra um joelho que já tá tendo impacto no chão. Né? E sem contar também que a gente costuma muito explodir com a perna de trás. Então, é natural que falte às vezes explosão com a perna na frente. É por isso que você tem que praticar, praticar, praticar. Exatamente pra fortalecer essa parte. E como então que essa flecha se comunica com o meia fundo? Perceba. A meia marcha, ela é assim. Não é? A minha guarda é muito aberta. Então, a meia marcha acaba sendo grande. Então, a minha perna tá flexionada. Ainda. Mesmo assim. O meio a fundo é assim. Você percebe alguma similaridade com o início da flecha? Não é? É interessante isso porque é como se você já quase estivesse no desequilíbrio total. A questão é que no meio a fundo você ainda tá com o centro de gravidade localizado no devido lugar. Então, o que você só tem que fazer é potencializar ainda mais a questão do desequilíbrio. Então, é interessante pra uma preparação a meia marcha quando você quer fazer uma flecha. Agora, vamos tentar juntar esses dois elementos. Pra quem não tem espaço. Meia marcha. Eita! Pra quem não tem espaço. Meio a fundo. Acaba de alongar o braço. Um flecha e sai correndo. Tá certo? Tentem fazer pelo menos seis cada um. Cuidado com a cabeça, gente. A cabeça sempre mira pro alvo. Tá? Eu tô vendo cabecinhas abaixando e tô vendo cabecinhas também subindo. Lembra de... Mira o ponto no seu quarto. E vai lá. Isso. Exatamente. Lembra de crescer pra outra pessoa. É necessário que você salte. Né? Tem mestres que eu já vi colocando cadeira pra pessoa saltar. Mas aí eu acho que se você erra, é muito investimento, né? Então, toma cuidado. Isso. Relaxa um pouquinho. Agora vamos tentar juntar tudo. Abre, abre. Fecha, fecha. Olha só. Abre, abre. Fecha, fecha. Meia marcha. Afundo. Volta, guarda. Marcha, marcha. Meio afundo. Um flecha. Vamos tentar? Quem não tiver espaço, tira de marcha, marcha. Deixa eu reformular de novo. Abre, abre. Fecha, fecha. Meia marcha. Afundo. Volta, guarda. Meio afundo. Desequilibra, fecha. Melhorou, né? Então, podem tirar todas as marchas, pra gente ter um pouco mais de mobilidade no espaço. baixo. Isso. Isso. Toma cuidado com a cabeça, gente. Nem pra cima, nem pra baixo, nem grudado no braço alongado. mantém ele olhando pro seu objetivo. Tá certo? Isso. Muito bom. Bom. Relaxa um pouquinho. Pra gente descansar, antes do trabalho de compensação, eu queria, eu queria assim, só introduzir uma incógnita, né? Só instigar um pouco. Na aula passada, a gente treinou meio a fundo, flecha. Nessa aula, também, a gente treinou meio a fundo a flecha e flecha, né? Na aula passada, foi um redobramento e aqui, simplesmente, é uma preparação de perna. O que que diferencia da aula passada pra essa aula? Sendo que, visualmente, é a mesma coisa. Alguém arriscaria dizer? É, na verdade, a perna é igual. O movimento, ele é exato. Olha só. Na aula passada, é redobramento. O que que é o redobramento? Redobramento é como se fosse, é uma continuação com mudança de linha. Então, olha só. Fiz o meio a fundo, desengagei, saí em flecha. Mas, eu consigo fazer isso, também, numa mera preparação de perna. Fiz o meio a fundo, eu posso desengajar e eu posso executar. Mas, por que que uma ação, eu tô nomeando como redobramento e a outra ação, eu simplesmente falo que é uma preparação. Ou seja, uma finta. Tudo bem. É complexo. Porque é exatamente a mesma coisa. E, pra uma pessoa que tá fazendo essa leitura de fora, ela vai interpretar ao bel prazer. Mas, a única pessoa que tem clareza do que tá acontecendo, é o esgrimista que tá executando a ação. Na primeira ação do redobramento, o próprio nome já diz, por que que eu tive que redobrar? Porque eu saí numa ação que eu achei que eu ia trocar, não consegui, aí eu continuei. Você entende? Arremessa não é assim? Arremessa. Arremessa eu. Saí no meio a fundo, não achei meu alvo. O que que eu fiz? Dei uma esticadinha. Né? Do mesmo jeito. Fiz o meio a fundo. Desengagei, dei uma esticadinha. Mas, o objetivo. Qual que é o objetivo? Da aula passada. O objetivo, no meio a fundo, era pra tocar. Aqui, nessa aula, não. Por que que meu objetivo, na minha preparação de perna, não é pra tocar? Se eu preparo, eu quero que... Eu estou tentando provocar, no meu adversário, uma reação. Fez sentido? Oi. O objetivo é aprovou. O objetivo é aprovou. A transmissão vai completar, dependendo do que for sucesso, é isso? Não escutei. Eu vou mudar... Eu vou mudar o meu microfone pra eu te escutar melhor, que às vezes ajuda. Pode falar. No redobramento, você já tem a ação em mente, você vai acreditar. Na preparação, você só vai provocar o outro, pra ver se ele vai fazer isso? É quase isso. É quase isso mesmo. Porque no redobramento, a questão é não acreditar. No redobramento, você acredita que no fundo, você vai tocar no meio a fundo. Mas deu errado. Aí você, a partir disso, você continuou. Então, eu acreditei que eu ia tocar. Na preparação, não. Na preparação, eu acredito que eu só... A única coisa que eu quero introduzir é uma reação no meu adversário. Essa reação, eu posso até escolher, né? Tipo, ah... Meu adversário, ele usa punho anatômico. E ele gosta de trabalhar o ferro. E ele é muito bom na quarta. Ele é muito bom na quarta. Então, eu vou pintar, porque eu quero que ele pare a quarta. Mas o meu objetivo não é o toque. Vocês entendem? Porque isso é a mesma coisa na reprise, na remessa e no redobramento. Na reprise, na remessa e no redobramento é a variação de ações ofensivas. Que tudo isso se resume em continuação. Continuação de uma ação ofensiva. Então, você vai continuar algo que você, no fundo, acreditava que ia acontecer. Então, eu acredito que eu vou tocar. Deu errado. Fiz uma reprise. Acredito que eu vou tocar. Deu errado. Fiz uma remessa. Acredito que eu vou tocar. Deu errado. Desengagei. Fiz um redobramento. Na preparação, não. Na preparação, eu posso até acreditar em alguma coisa. Eu vou acreditar que meu adversário, depois de uma preparação de ataque, ele vai parar na quarta. Aí, eu finto. Aí, ele não prepara. Ele não faz a quarta. Ele faz um contra-ataque. Aí, eu... O que eu vou fazer agora? Se eu tenho uma boa coordenação. Um bom domínio corporal. E se eu tenho um repertório técnico muito bom. Aí, eu vou ter tempo para isso. Então, eu vou pintar. Ele parou quarta. Eu entro desengajando. Né? A partir de uma flecha. Fintei. Ele alongou o braço. Então, eu vou trabalhar o ferro dele entrando. Né? Mas, o meu objetivo principal não é tocar. O meu objetivo é preparar o toque. Né? Né? Esse é o grande lance dessa ação. Fez sentido? Né? Você vê que é mais assim. É mais... É teoria, né? É muita teoria. Mas, é importante conhecer esses elementos. Mas, é um elemento que faz mais sentido para você do que para o outro. Por isso que é uma boa... É muito importante você ter uma boa conversa com o seu técnico. Porque o seu técnico, te vendo, sem lhe conhecer profundamente, ele pode achar que você está fazendo, por exemplo, um redobramento. Minto. Uma preparação de ataque. Então, ele não vai entender. Poxa, mas ela está preparando? Por que ela não está conseguindo fazer tal ação? Mas, se você estiver fazendo uma remessa, um redobramento, alguma coisa do tipo, você não vai atingir o objetivo. Tá? E aí, a importância de se conhecer as intenções da pessoa que está jogando. Tá certo? Vamos treinar agora um pouquinho com o lado esquerdo. Eu não vou obrigar vocês com o lado ao contrário. Eu não vou obrigar vocês a fazer flecha com esse lado. Tá certo? É muita maldade. Então, a princípio, a gente só vai fazer a ação com afundo mesmo. Tá? Abre, abre. Fecha, fecha. Meia marcha. Afundo. Volta, guarda. Abre, abre. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Meio afundo. Afundo. Tá? Lembrando que a meia marcha, a perna de trás fica flexionada. E no meio afundo, a perna de trás fica estendida. Tá? Vamos lá? Um, dois, três e... Começou. Abre, abre. Fecha, fecha. Meia marcha. Bum. Afundo. Volta, guarda. Abre, abre. Fecha, fecha. Meio afundo. Bum. Afundo. Isso. Vamos lá. Novamente. Abre, abre. Fecha, fecha. Meia marcha. Bum. Afundo. Abre, abre. Fecha, fecha. Meio afundo. Perna de trás esticada. Bum. Afundo. Isso. Vai fazendo. Isso. Mais um pouquinho. A gente trabalhou muito com o outro lado. Isso. Camila, gira um pouco o seu tronco pra mim. Isso. Não, gira só um pouquinho. Porque você tá muito assim, ó. Só gira um pouquinho. Porque eu não consigo ver a parte de baixo. Mas se você tá muito na lateral, eu imagino que o seu joelho esteja um pouco pra dentro. Se você girar um pouquinho, talvez o seu joelho vá pra fora, tá? Lado esquerdo é assim. Mas é importante a gente ter ciência disso, até porque, né? Se a gente consegue controlar um lado meio indomável, talvez a gente consiga controlar melhor o outro lado. Isso. Relaxa um pouco. Ok. Podem pegar a espada. Quem não tiver espada... Ah, não. Eu vou fazer com espada mesmo. Não vou fazer com bolinha, não. Quem não pegar... Quem não tiver espada, pode... Pode pegar um cabo de vassoura. Eu acho que eu não cheguei a pedir pra vocês no início da aula. Quem não tiver espada, vai lá correndo. Pode pegar uma vassoura. Pode pegar um godo. Ou então quem tiver dó da espada, tá bom? Porque ela corre o risco de cair no chão. Então, às vezes... Perfeito, então. Vamos lá. Já que a gente já maltratou as pernas por um bom tempo, a gente vai continuar maltratando. Porque esse é o objetivo. Tá certo? Nós vamos colocar a espada no chão. E a gente vai ficar fazendo pequenas chamadas com as pernas. Tá? Mas vocês vão imitar meu movimento. Se eu abrir pra um lado, vocês vão abrir pro lado correspondente. Se eu abrir pro outro, vocês vão abrir pro outro lado correspondente. A mesma coisa no afundo. Tá bom? Aí, na próxima aula, na semana que vem, a gente faz com uma bolinha. Vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Não, vamos lá. Hey! Um, dois, três e... Um... Relaxa. Poxa, Bianca, podia ter feito isso no aquecimento, né? Relaxa um pouquinho, quem quiser beber uma água. Isso, pode beber. Vai lá que a gente espera. Isso. Mais um pouquinho. Encostando no chão a ponta. Vamos lá? Salto até a hora, é chamada. Isso. Mantenha o abidão incontraído. Relaxa. Relaxa. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Ah, não. Olha só. Só pra deixar, né? Só pra gente trabalhar outras coisas. Já tá me esquecendo. Chamada. Se eu falar cabeça, salta a espada e encosta na cabeça. Tá certo? Olha, por isso que eu te falei que se quem quiser pegar cabo de vassoura eu entendo. porque às vezes você tem muita mão pela sua espada, né? Ao tocar no chão o seu copo, às vezes você sente no coração. Então, eu entendo perfeitamente. Então, olha só. Chamada. Se eu falar cabeça, se eu falar joelho, se eu falar ombro e assim vai. Tá certo? Isso. Não é difícil. Vai ficar difícil depois. Vamos lá? Um, dois, três e chamada. Cabeça. Costas. Barriga. Abri, fiz a fundo. Cotovelo. Opa! E se eu falar pé? Relaxa. Ninguém deixou cair, olha só. Gente, eu estou com uma ótima equipe online, tá? Quero conhecer vocês pessoalmente. Pra gente deixar um desafio a mais, se eu falar duas partes do corpo, por exemplo, cabeça e barriga. Pega. Tá? É importante que vocês visualizem o que vocês vão fazer, tá bom? Porque pode ser que haja uma confusão. Então, vamos lá. E ó, não esqueça da chamada das pernas, tá? Ai, Bianca, está muito pesado. Eu estou muito cansado. Cansada. Para. Ou então faz um pouco mais devagar. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Cabeça e barriga. Costas e ombro. Cotovelo e costas. Eita! Abri. Caiu o ombro. Abre, abre. Fecha, fecha. Joelho e pé. Costas e cabeça. Relaxa. Podem deixar a espada de lado. Vamos fazer um breve alongamento. Puxando a perna esquerda. Toma cuidado com esse movimento, ok? Se não tiver tanto equilíbrio, pode estender a mão ou então segura no anteparo. Não tem problema. O importante é ficar estabilizado. Isso. A aula que vem, nós vamos utilizar os mesmos elementos. Troca. A gente vai utilizar a espada. Já deixa em mão uma bolinha de tênis, uma bolinha de meia ou a sua luva. Nós vamos utilizar plastron também. Enconstando na ponta do pé. Quem não tiver um plastron igual a esse, né? Um álbum fixo. Tenta separar uma almofada, um travesseiro, alguma coisa assim, para fazer os toques. Se não der, não tem problema. A gente elimina a utilização da espada e faz as ações com a bolinha. É tudo adaptado. Encosta no outro pé. Isso. Panturrilha. Quem não conseguir ativar a panturrilha com esse movimento, só tome cuidado com a parede. Coloca a ponta do pé e leva o quadril. Aí vai ativar, tá certo? O outro lado. Prazer adendo como as松adas subliniza. Ternando o pé e leva o falta. O outro lado. Um lado. Se degradation. E vuelva para a sua sotada e desabora. Ativa o papel da espada. O outro lado. O outro lado. Atrás da cabeça. O outro braço. Relaxa. Bom, lembrando, né, a aula que vem, a aula que vem vai ser na terça-feira, às 19 horas, às 16 horas também está acontecendo a aula nos mesmos dias, terças e quintas, para o público infantil, né, por favor divulguem, ajudem a gente na divulgação, nessa iniciativa da confederação, ela é bem interessante. Os elementos que nós vamos utilizar vão ser esses mesmos, mas o alvo fixo, né. Eu gostaria que vocês, assim, o que vocês acharam, a nível de dificuldade, a nível de se foi algo novo, se foi apresentado de uma maneira diferente. Obrigada. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão. A dificuldade é trabalhar com os desequilíbrios, que a tensão, a gente fica muito no equilíbrio dos movimentos. Isso, foi a Deise que falou, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente sempre, o esgrimista, ele é muito focado nessa questão do equilíbrio, né, a importância de não deixar muito peso numa das pernas e tudo, e quando a gente começa a fazer muito passo à frente, meia marcha, meia marcha, meia romper, de certa maneira, isso se desestabiliza. E na flecha, isso é assim, você faz aquilo que no fundo a gente nunca quer fazer, que é o quê? Quer fazer uma ação em que não tem volta, né, e que o desequilíbrio nesse ponto, ele é importante, tá? E é importante mesmo, gente, um todo espadista, ele não pode desprezar a flecha. E outra coisa, isso é um detalhe muito interessante. Por incrível que pareça, na flecha a gente gasta menos energia no afundo. Eita, em relação ao afundo. Ou seja, na flecha você põe energia. Apesar do afundo ser mais fácil pra gente, por quê? Porque desde quando a gente iniciou na esgrima, a gente aprende esse deslocamento, ainda assim é muito investimento pra ir, muito investimento pra voltar, é muito peso. Na flecha, você só tem um momento de muita explosão, que é esse momento do salto. Depois disso, você já vai, né, você utiliza do seu corpo como um todo, né, pra poder dissipar toda essa energia. Então, assim, algumas pessoas falam que, por exemplo, que alguns técnicos, inclusive, falam pra pessoas que já não tem mais um vigor físico, né, tão forte, que é interessante, talvez, eles deixarem de fazer a fundo pra fazerem mais flecha. Então, é interessante isso, mas é complexo, né? É muito, ah, desequilíbrio, ah. Alguém tem mais alguma observação? Gente, então, eu vou pedir pra vocês, vão lá pra trás do quarto, pra gente fazer o comprimento final, tá? Todo mundo, pra cima, pro rosto, pra baixo. E em nome da Confederação Brasileira Zirima, eu agradeço a presença de vocês, a gente vai encerrar nossa aula, lembrando que na semana que vem as aulas serão nas terças e quintas, aula do infantil, às 16 horas, e as dos adultos, às 19. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.